Fora esses desenhos, essas coisas, tem a questão do swing, certo? Que é o ritmo típico do jazz. Faz umas amostras do swing. Tá. Tudo isso é penta? Não, não foi tudo nesse caso não, mas quanto a base. Você taca uns ingredientes lá que a pessoa vai ter que se virar pra descobrir. Por enquanto sim. Dane-se. Quem quiser respostas, que as procure. Seria isso? Você vai procurar ovo na geladeira? Vai.